O deputado federal Raul Júlio. Raul, você acabou de sair da audiência com os barraqueiros da Orla de Boa Viagem. O que você achou, qual foi a sua impressão desse encontro? Achei muito grave, porque são pessoas que estão amargando a suspensão da sua renda por um atraso da prefeitura e da construtora. E isso significa deixar essas pessoas sem condições de pagar os seus compromissos, escola de filho, aluguel, alimentação. E isso já demora muito além do que é suportável. Então eu fiz três sugestões, um pedido de informações e uma ida ao ministro do Turismo. Em segundo lugar, um tempo que a gente convolta com a mediação do Ministério Público. E para aqueles que se sentirem prejudicados, entrar na justiça, evidentemente, com ação para reaver tudo o que eles perderam por essa interrupção, porque eles não têm culpa da responsabilidade da prefeitura e da construtora. Deve acionar então a prefeitura e a prefeitura no Ministério Público? Eu acho que é fundamental, porque é tamanho atraso e tão injustificável, que você não viu nada que justificasse, que eu acho que é preciso trazer o Ministério Público para o lado dos barraqueiros. Contar com o Ministério Público e que ele vive um termo de ajuste de conduta, que contemple os barraqueiros e, evidentemente, também as possibilidades da prefeitura. Além, é claro, se imagina no dia de hoje as pessoas terem a sua renda suspensa, os seus lucros cessados, e simplesmente ninguém se responsável por isso, por uma obra que tem responsabilidade da prefeitura e de uma construtora. Eles têm que entrar na justiça para reaver os seus direitos. E isso o quanto antes. Muito obrigado.